E aí galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui de volta a Pantera Cor-de-Rosa E hoje é dia de fase do vampirinho aí, vamos ver que fase que é? Dráculas Castle! Vamos continuar então aqui nas nossas aventuras Play Unescas, tá? A gente tem que fazer uns bagulhos aí, explodir, levar pra coisa, explodir, levar pra coisa, levar pra coisa. Beleza, beleza. Já começamos aqui, parece que a saída é aí, né? É aí, a nossa, a saída é no spawn, beleza. A gente salva então, e agora a gente entra aqui no castelo do Drácula. Dá pra gente se esconder aqui? Ha! Que foda isso, cara. Fala que esse jogo é genial e vocês não acreditam em mim? Eita, porra! Caralho, susto. Bom, temos uma vida aqui, já sei, né? Pra futuras... futuras... utilizações. Será que eu posso pular pra lá? Não, ainda não. Mas eu posso entrar pra cá. Opa! Ah, ó, já achei um negócio que eu preciso de uma vela aqui. Que eu acho que é o primeiro mesmo. No caso... Olha o Drácula ali. No caso, a gente tem que vir... Nossa, eu ia reclamar que essa fase não tem música de fundo, tá ligado? Mas aí eu lembro que nenhuma fase tem. Mas é que essa fase tem um pouco barulho até. Olha esses bichinhos aqui. Eles são, na verdade, um fantasminho? Que porra é essa, maluco? Tem isso aqui até agora. Opa, ali tem um bagulho de flamengo. Gente, aqui temos uma vela. Beleza, ó. Dá pra gente se esconder. Vamos lá, então. Ah! Jesus fucking Christ! Tá. Aí a gente pode seguir aqui também. Opa! Olha! Tem um bicho aqui. Tá certo. Temos um bagulhinho ali. Tá bom. Acho que a gente tem que pegar mesmo a vela e levar pra lá. Tá certo. Aqui a gente continua, no caso. Mas eu não vou pra cá. Eu vou... Ai! Pulei. Beleza, eu vou é pra cá. Bom, a vela é tranquilo. A vela não explode, então... Então eu acho que dá pra gente conciliar aqui, né? Peguei um coração já aqui. Não! O que eu fiz? A vela derrete! LOL! LOL, 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 LOL. LOL, tá bom, né? A vela derrete. Tá bom. Que jogo bizarro, mas vamos lá. Espero que a vela não fique muito brava comigo. Não! Ah! Eu trouxe a vela pra cá e ele não foi... Ai, caralho. Começa bem o vídeo, Megazão. Começa bem o vídeo. Ai, ai, ai. Caraca. Peraí, vamos lá. Vamos com calma, com calma, com calminha. Muita cautela nessa hora. Salvar aqui, né? Porque senão... A gente nunca vai chegar... O que acontece se a gente entrar aqui? Ah, é uma parte que a gente não foi. Peraí. Tá, beleza. Eu... Eu cortei o vídeo porque o jogo... O jogo... Voltei pra F3. Agora vamos pegar essa vela aqui, então. E vamos dar um turbo, mais turbo que a gente conseguir. Tá bom. Ai, a gente vai... Pulou aqui. Trouxe. Ué! Ué! Não entendi. Eu realmente... Ah! Eu acho que é pelo outro lado. Tá. Nossa, eu tô começando perdido demais nessa fase. E o jogo também bugou ali, porque... Porra, não... Não é possível, caras. Enfim, a gente volta então pra cá. Bom, a gente tem esse fantasminho aqui. Eu não sei o que porra é essa. Mas aqui precisa de um ticket pra passar. Tá bom. Vamos então... Ah, eu posso me esconder aqui. Legal. O que eu fiz? Eu peguei uma vida, é isso? O que que eu posso fazer aqui? Tá, nada. Eu tô perdido, eu tô perdido, eu tô perdidão, eu tô perdidão, eu tô perdidão. Nossa... O que é isso, mano? Onde Drácula? Eita porra! Preciso levar um travesseiro pra pegar a chave dele. Caralho. Tá bom, vamos lá. Aqui a gente pode apertar triângulo? Opa, a gente sai do outro lado, entendi. Que porra é essa? Tá, eu... 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 Eu não devo fazer isso. Vamos lá? Não posso matar esse bichinho? Ah, matei. Boa. Beleza, vamos lá. Então... Aqui eu tô... Nossa, eu tô muito perdido nessa porra, velho. Ai! Isso. Gênio, você. Caralho, mas hoje eu tô... Eu tô... Tô foda, hein? Vou salvar aqui, porque eu não tenho certeza se é pra cá que eu tenho que ir. Não, pra cá eu já fui, cara. Como você é burro, cara? Como você é burro? Aqui eu já estive? Aqui eu já estive, né? É, aqui é pra... É pro ticket. E aqui eu não posso fazer nada, tá bom. Nossa, eu tô mais perdido que porra. Eu tô mais perdido que porra, velho. Ah, eu... Talvez você tenha que cortar o vídeo. Eu não sei se eu vou acelerar muito essa parte ou não. Ah, mano, que isso? A vela apagou, eu não posso levar ela pra cá. Eu não entendo, mano. Eu não entendo, sério. É isso que eu tenho que fazer. Não adianta. Hum, peraí, que eu tenho uma coisa aqui. Eu ainda não fui. Ah, entendi. Ah, seu animal. Seu animal. Megazão, sua anta. Puta que pariu. Eu sou um burro mesmo. Caralho. A vela não era lá mesmo. Era aqui. Nossa, caralho. Mas isso é muito burro, velho. Tá louco. Mas como que eu faço com essa vela? Ah, eu tenho que pôr no chão. Entendi. Tá certo. Mas lá eu pus e não foi. Tá bom, enfim, né? Foda-se. Ah, olha só que labirinto que é isso. Nossa, você vai me dar um trabalho na edição. Puta que pariu. Ah, agora eu tenho que resolver esse puzzle aqui. E terminar de algum jeito na parte que tem o ticket ali. Ah, peguei o ticket. Agora eu tenho que sair daqui. Pra onde mesmo que eu vim? Pra cá. Aí a gente vem pra cá. É, com a escadinha. Isso é fácil. Agora a gente tem que levar o ticket pra o capirotão aqui. Não. Cadê o capirotão? Cadê o... Cadê o... Cadê o cara que eu tinha que levar o ticket? Agora eu não acho nem fudendo. Vai. Vai. Matiu. Salvar aqui com o ticket já, né? Então. Agora. Agora. Agora a gente... Não, o ticket tá pra cá, certo? Então a gente teria... Na teoria, ir pra cá? Não. Pra cá não. Pra cá é o quarto do... Do poder de chifrão. Ah, aqui é o ticket. É aqui. É aqui. Beleza. Vamos lá, então. Salvar. Caralho. Tá difícil a coisa aqui, hein? Ah, imaginei que isso fosse uma rede. Tá, vamos lá. Não lembro dessa fase sendo tão difícil assim. Opa. Morceguito. Eita, porra. Vamos lá, então. Agora pra próxima coisa. Espero que eu... Que vocês não se importem. Porque eu acho que eu vou... Fazer uma cortada marota no vídeo. Não sei se eu vou chegar a acelerar todo o tempo que eu fiquei perdido. Mas já deu um bom tempo aqui. Já estamos aí com nove minutos só de coisa. Mais a introdução do vídeo. Mais os carai tudo aqui. Dá um bom tempo, saca? Tem aqui um bicho. Tá ligado. Tá bom. Ah, eu posso descer isso aqui, né? Eu também posso descer isso aqui, né? Antes deixa eu subir aqui. Tá. Isso foi só pra buscar uma vida, certo? Certo. Agora a gente salva aqui. Porque aqui... Opa! Aqui a gente tá no mundo novo já, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, menininho. Tá lá, menininho. Acho que vocês conhecem isso. Ah! Aqui eu posso pegar... Ah, o travesseiro dele leva pro maluco lá da chave, certo? Ah, e aqui eu posso pegar... Explosição aqui só pra pegar a vida. Tá certo. Tá certo. Cabo 1. Beleza. Agora a gente vai salvar aqui... Porque eu vou... Dar um F1. Tá, beleza. Agora o esquema vai ser o seguinte. Eu vou... Vim pra cá... E olhar o que que tem ali. Ah, tem vida só. Ô, droga. Pronto. Peguei tudo certinho. Certo? Certo. Uh! Tá. Então a gente vai ter que usar a vela também pra explodir aquele... Nossa, quanto barril que a gente vai ter que explodir, cara. Não, a vela tá pra cá. Hora de bizar, mano. Nossa, esse silêncio mórbido dessa fase tá mentindo o saco. Vou pôr uma musiquinha pra vocês, eu acho. Beleza. Aí a gente... Opa! Acho que a gente salva por aqui. Dá pra me esconder aqui. Tá, beleza. Agora eu vou subir aqui pra pegar as mordidas que estavam aqui. Ou não tem mordidas também, né? Às vezes não tem. Às vezes não tem. Opa! Temos mais criaturas aqui. Temos mais... Ah, ali tem a passagem por fora. Entendi. Já até saquei o caminho que eu vou ter que fazer. Só me lembro aqui ainda. O que que é esse bichinho que voa aí? Eu sei que é um fantasma, mas tipo, eu não identifico ele muito bem. Que forma que ele tem, sabe? Ah, eu tenho uma dita aqui. Agora a gente tá... Ah, a gente tá na parte mais inferior do castelo. Entendi. Beleza. Tá bom. Agora a gente, então, vai ter que pegar aquele travesseiro e levar ele pro carinha da chave. Não é nada muito complicado. Só que esse castelo é bem confuso mesmo. Nossa, a fase tá... Uf! Tá complicada aqui pra mim, hein? Nem vou fazer questão de vocês entenderem tudo que eu falo. Porque eu vou acelerar, tipo, sem dó nem verdade de mim mesmo. É. Tá, agora sim. F1. Partiu! Partiu o rolê com o rapazei. Rapazei ou rapaziada. Mas beleza. Vamos lá. Esse monstro tem esse clope aí. Ai, caralho. Foi. Foi isso que foi. Beleza. Nossa, o monstro tava longe. Nossa, podia ter ido de boa que o monstro tava longe. Tá, vamos seguir aqui, então. Ih, eu tô voltando, né? Pelo que parece. Eita! Volta pra cá. Ali não dá caminho. Eu tenho que ir pra direita só. Vai. Eita! É pra cá mesmo, galera. Tá, vamos lá. Espera ele ir embora. Porque eu acho que esse jogo, fisicamente, o monstro volta mesmo pro lugar dele, sabe? Opa, 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 opa! Levei. Levei. Nossa, nem sei como cheguei aqui. Ah, entendi. É, agora a gente tem uma vida. E eu vou dar um F1 aqui, porque eu acho que a gente vai ter que voltar tudo. Se eu pegar isso aqui, eu acho que o Drácula vai vir atrás, né? Caralho, mano. O Drácula vem atrás de mim. Tá, agora, como é que eu vou fazer pra sair daqui? Vamos lá. Eu pego esse caminho aqui, pego essa saída aqui. Aí daqui eu desço. Passo por aqui, passo por aqui. Vou me esconder ali. Né? Continuo passando por aqui. Só seguir reto. Sobe. Uh, aqui nessa parte da subida eu tenho que tomar cuidado. Daí eu tenho que subir por aqui. É que esse Drácula vai ser difícil, cara. Aí por aqui eu volto. Beleza! Fiz o caminho certo. Opa! Ah, droga! Nossa, mano. Esse bicho, ele é muito rápido. Olha isso! Opa! 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 Pronto! Salvar aqui. Ih, galera. Pera aí que o Dark Story tá bugando. Ih, galera. Pera aí, pera aí, pera aí. O Dark Story tá bugado. Pera aí. Tá, Dark Story. Mantenha-se assim até a gente conseguir sair daqui pelo menos. Ah, o Drácula! Nossa, onde eu vim parar, velho? Onde eu vim parar? Não, eu não acredito. Vamos voltar aqui pro meu cantinho. Beleza. Ainda bem que a gente é salvo aqui. Tá bom, vamos lá. Opa! 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 Acho que eu consegui. Ah! Ai, meu Deus! Jesus! Consegui! Nossa, eu não acredito que eu consegui. Beleza! Beleza! Passei. Nossa, essa foi difícil, caras. Uh! O Dark Story bugou de novo. A gravação ficou meio zoada. Mas quando ela fica lenta, eu percebo, galera. Pode demorar um pouco, mas eu percebo. Eu noto porque o framerate cai. Eu vejo o framerate caindo. Então... Puta, eu nem acredito que a gente conseguiu. Então, o próximo vídeo... Já sabem. Boss! Boss time! Vamos pra um chefão no próximo vídeo. E é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio da Pantera Cor-de-Rosa. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu joinha e, se possível, seu favorito. E é isso aí. Muito obrigado. Falou. E até os próximos vídeos. Tchau!